Música Se você me olhar Vou querer te entregar Depois me namorar Com direção E hoje vai rolar Cada menina vai se falar Na peça que você Na lágrima da dança Vou lá até o sol E a gata menina 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 E hoje vai rolar O tchê-tchê-tchê Vem, 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 vem Fargode do jambel de você Tchê-tchê-tchê Vai dançar, vai dançar Vai dançar, vai dançar O tchê-tchê-tchê O tchê-tchê-tchê Eu ganhei o meu carro Rebolei o som Já tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Música Minha amiga é vontade Vem, vem energia! É o que você não bate nada dançar Aqui é o história É o que você não bate nada dançar E hoje vai honrar o tche-tche O acorde de Jambém e você E você Vou lá, vou querer te pegar Depois, vou lá, de saúde, velho Gata, me liga, mas tá com balada Que é o que você não vai pegar na dança Até eu só raiar Gata, me liga, mas tá com balada É o que você não vai pegar na dança Vou lá, que hoje vem, vem Tem dirente, tem dirente Sai do chão, sai do chão, sai do chão Vá gogo de amêIT dla E vá goga de amêIT E vá goga de amêIT E vá goga de amêIT A guarda do jambelinho é você A guarda do jambelinho é você Agora que eu já vejo você A guarda do jambelinho é você